Pois estando lança em um barco cheio de piranha A tropa força na verdade é pura De maramba pra ser uma linda r叔inha E de cidade, cidades para fama Muito suceringo tá cheio de bom vida Aram principalmente perra a pala de lhe ama Tudo já trouxé liberta que ele assista A forma se empada perto e agama Nos ruizinhos ainda na bomba, Rede King Porque a глаза é pronta e silencio Curana espalho e ficou Ficou Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Quem é o teu dos vídeos? Fala, eu ia praibão! Fofias Eu tô bem jogando, passei Pra cima de mim, pra cima de mim Pepepepepepepe, pepepepepepeca no chão Eu tô bem jogando, passei Pra cima de mim, pra cima de mim Fá, há, há 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 Pode subir 70, pode subir 70 Na onda do balanço o salgo me arrebenta Felipfalhati, toca-dentenda, Felipfalhati Tô aqui, minha arrebenta, Felipfalhati, suco-dentenda O 50, minha arrebenta, Felipfalhati O fartão, minha arrebenta, Felipfalhati O mais preto, minha arrebenta, Felipfalhati De processo, minha arrebenta, Felipfalhati Amiga, você viu gostoso do DJ Qadrinho da Tijuca? Bye, que delícia, só lança por brown Surer, minha arrebenta, volta que volta, volta que volta Celebridade, minha arrebenta Quando é mozão você goza Da mamãe me arrebenta Bota que volta, bota que volta O bupino me arrebenta Quando é mozão você goza O bupino me arrebenta Bota que volta, bota que volta Se você gosta me arrebenta Vai se olhando me arrebenta O monstro me arrebenta MC me arrebenta C me arrebenta Bota que volta, bota que volta Mais alto me arrebenta Sacana, macana, minha buceta vai O raposão que me arrebenta Bota que volta, bota que volta Tem essa me arrebenta Sacana, macana, minha buceta vai O bob me arrebenta Bota que volta, bota que volta LZ me arrebenta Sacana, macana, minha buceta vai Vem pro palete Vem pro palete Senta pra tropa da parma Volte pra tropa da parma Volte pro morro da vormiga Volte pro morro da vormiga Senta pra tropa da parma Maradona vai fuder, fuder, fuder seu charadão Melozinho vai fuder, fuder, fuder seu charadão O PA vai fuder, fuder, fuder seu charadão Jogador vai fuder, fuder, fuder seu charadão O Berson vai fuder, fuder, fuder seu charadão Joguinho vai fuder, fuder, fuder seu charadão Laranjinha vai fuder, fuder, fuder seu charadão CS vai fuder, fuder, fuder seu charadão O Marim vai fuder, fuder, fuder seu charadão Mostrafa vai fuder, fuder, fuder seu charadão Lerbona vai fuder, fuder, fuder seu charadão Os mais falados tá pique de nível internacional 10 a 0 na concorrência, assura Vai devagarinho, vai devagarinho Vai devagarinho, vai devagarinho Senta pra tropa da parma Senta pra tropa da parma Hoje eu morro da vô negra Tropa da parma Hoje eu morro da vô negra Tropa da parma Senta pra tropa da parma Para a dona, vai Mais e mais Tchau